Quero que você responda a minha curiosidade O que Bolsonaro fez de bom pra sua cidade Quero que você responda a minha curiosidade O que Bolsonaro fez de bom pra sua cidade Ele não deu moradia, ele não deu hospital Ele não deu bom emprego, só humilhou a nação E fez o povo passar mal Ele quebrou as escolas, negou dinheiro, a saúde Deixou nosso povo mal, chorando em desespero Na fila de hospital Com o Lula tudo melhora Ele já faz diferente da casa, emprego e escola Hospital pra todo nós e cuida bem da nossa gente Com o Lula tudo melhora Ele já faz diferente da casa, emprego e escola Hospital pra todo nós e cuida bem da nossa gente Com o Lula tudo melhora Ele já faz diferente da casa, emprego e escola Hospital pra todo nós e cuida bem da nossa gente Lula 13 Lula é lá de nós, é nordestino esse senhor É meu conterrano E se inscreva no meu canal no Youtube Luciano de Alagoas Eu agradeço muito e fica todo mundo com Deus Tchau 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 Obrigado.